Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bem-vindos a mais um vlogzinho aqui no nosso canal. E esse vlogzinho tá super comprido, tá super legal. E eu já começo aqui pra vocês, preparando a jantinha. Jantar, 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 jantar. Bom, aí eu já tinha preparado o arroz e eu acho que era uma terça-feira. É, foi terça-feira, terça-feira, porque eu ia ter aula prática de carro na quarta, então foi na terça. Aí eu tô colocando óleo na panela, na frigideira, que essa é a minha frigideira de fritar as coisas de fritura, enfim. E aí eu já tinha temperado o bife que a gente ia jantar com limãozinho e esse temperinho aí chamado chimichurri. Não sei se vocês conhecem. Mas, enfim, esse aí foi o nosso jantar desse dia. Que foi o bifezinho com arroz, feijão e uma saladinha. Saladinha, esse aí é o meu gato que tava no meu pé pedindo um pedacinho de carne. E aí eu peguei a salada de alface pra lavar. Salada de alface, salada de alface. E deixei os barulhinhos pra vocês, porque ficou muito satisfatório. E agora eu tava aí cortando a salada. Porque aqui a gente gosta da salada bem cortadinha, picotada. Bem temperadinha, que fica top. Temperei com limão. Vocês perceberam que eu adoro limão na comida, né? Limão, limão, limão. E o salzinho mistura bem. Mistura bem, 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 bem. E tá ótimo, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tava terminando de feritar o bife. Coloquei uma cebolinha pra dar um tchan. Apesar de não gostar de cebola, mas o cheiro é super agradável. E o Leivan gosta, né? Enfim, é sobre isso. O feijãozinho tava no ponto. O arroz tava mara. E fomos jantar. E o Leivan resolvendo problemas no celular. É complicado, vida de adulto, né? E aí, era a gente terça-feira. Porque eu estava me arrumando pra fazer a live pra vocês. Live, 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 live de terça. Que, inclusive, foi top a nossa live de terça. Mas já fiz uma enquete aqui. E descobri que vocês preferem lives durante os sábados, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu adoro rosa. Rosa, rosa. Isso aí é um making-off por trás das câmeras aqui, das lives. A baguncinha dos gatilhos. As campeãs do cenário. Cenário, cenário. Isso aí é um gatinho, nosso enfeite favorito. Enfeite favorito. Esse aí era 9h16 no horário de vocês aí de São Paulo. São 10h16. E aí a live já tinha acabado. Aí o nome de alguns aí, ó. Gisele, Karine, a Mariana, a Mariana Amos, Maria Fernanda, a Galinha, a Galinha. A Pamela, a Pamela maravilhosa. Quem mais? A Jana. Quem tiver aqui nesse chat que se manifeste nesses comentários, comentários, comentários agora. Aí eu tava desligando o computador, né? Porque eu deixo bem organizado pra poder descansar, pra dormir. Então desligando o computador, dou uma organizadinha ali na mesa. Organizada. Dou uma organizada, né? Preparei um leite. Leite com achocolatado pra mim, pro Leifão. Pra gente poder dormir. E tava bem top. E foi isso. Boa noite por aqui. Esse foi no outro dia agora. Gravei pra vocês o meu gato, que ele sempre acorda a gente ali naquela mesinha. Ou se não, em cima da gente, né? E aí eu tava tentando pegar o celular pra mostrar pra vocês a hora que era. Seis e um da manhã. Seis e um. Geralmente eu leio quanto mais cedo, porque eu tenho aula. Tô tendo aula de autoescola. Então tem que tá lá sete horas. E aí eu tento acordar um pouquinho, umas cinco e quarenta. Mas esse dia não deu, né? Porque eu dormi tarde, por conta da live. Aí eu tava preparando café. Café, gente, como vocês fazem o café? Vocês colocam o pote de café direto na água? Ou no coador? Enfim, cada um tem um jeitinho, né? Eu coloco direto na água. O café. E eu adoro. A gente tem a nossa cafeteira ali, porém, é gostoso fazer um café assim, né? De vez em quando é bom. Eu adoro. Correndo café, correndo, correndo café. É, pro dia começar bem. O dia tava top, hein? Top, top, top. E eu com a minha animação toda, fui tentar dobrar a coberta, né? Gente, eu tava num sono que eu dobrei essa coberta que nem minha cara. Meu pai amando, olha só. Dobrei malemar a coberta e já joguei ela na cama de novo, porque eu tava só o pó. Escolhendo a roupa, mó animada. Aí chega meu amor pra animar, né? Um beijinho, tipo, um dia, gata. Acorda pra vida. Coloquei a minha roupinha, que eu escolhi pra fazer a aula esse dia. Ainda com cara de sono, né, Franciele? Cara de sono, cara de sono, cara de sono. E aí eu ia pentear meu cabelo na força do ódio. Pentear o cabelo, pentear o cabelo, pentear o cabelo. Gente, meu cabelo tá muito comprido. Dá um bom trabalho, tá caindo muito. Mas eu amo ele compridão, assim. E aí eu vou passar um perfume, né, pra meu instrutor não sair correndo de mim. Fica cheirosa. Cheirosa, cheirosa. Um pouquinho de protetor solar também, ó. Protetor solar. E eu acho que eu passei demais, né? Fazendo graça pro vídeo. Eu acabei passando demais e a minha cara meio que ficou um pouco oleosa. Mas, enfim, é sobre isso. Melhor mais protetor solar que protege, né? E aí eu tava colocando meu tênis. Quis filmar pra vocês, não sei porquê. Colocando tênis, mas, enfim. Só pra mostrar pra vocês que eu sei colocar o tênis. Aquelas... Colocando tênis. E aí eu tava tentando mostrar pra vocês. O horário era 6h46. Já tava atrasada pra mim, né? Porque eu gosto de chegar lá pelo menos umas 6h50. Porque a gente nunca sabe o que vai contar isso no mesmo caminho, né? Vai que a gente atrasa mais. Colocando tênis. Colocando tênis. Aí o dia contava. Peguei minha bike. Bike, bike, bike. E desci. Minha bike. Aqui, olha só, o sol tava um pra cada também, né? Acabei de apodar uma menina. Já colocando em prática o que eu tô aprendendo na autoescola. Só que não, né? Porque eu avancei, eu parei ali. Eu podia ter parado. Mas eu avancei. Ai, é bicicleta. Tem que dar um desconto. Gosto de filmar assim pra vocês o dia no comecinho, assim. Então relax, relax. Aí eu filmei um pouquinho o carro que eu faço autoescola. E aí eu tô filmando de novo pra vocês. Eu vou fazer um ASMRzinho aí nesse carro. Agora eu vou deixar pra vocês porque ficou legalzinho até. E foi isso. Agora eu tô pegando minha bike de novo. Que eu ia partir pra casa. Partir pra casa. Ai, pra descer é tão bom. Que a descida não é óbvio. Agora pra subir. Ai, meu Deus do céu. Aja ânimo. Ânimo, ânimo. Cheguei em casa. Não sei porquê, mas sempre gravo abrindo e fechando a porta. Sempre quando eu chego em casa, eu vou direto olhar o meu gato. Pra ver se eu não adentro também. E olha só que recepção, né? Ele fica me esperando em cima do guarda-roupa. Não é sempre que ele faz isso, mas ele gosta de ficar ali. E em cima do guarda-roupa. Em cima do guarda-roupa. O neném, linda. Ele dá uma cheiradinha em mim, né? Pra ver se eu não tô encostando em outros gatos na rua. E aí eu cheguei e fui arrumar minha cama porque tava uma bagunça, né? Eu ia trocar de lençol porque tava na hora de trocar o lençol. Troquei as franhas e esqueci de trocar o lençol. Então eu vou colocar um lençol limpinho, limpinho, limpinho. Lençol limpinho. Gente, eu quis gravar pra vocês essa rotina de quase a minha semana. Porque eu percebi que vocês gostam de vlogzinho assim, né? Então trouxe pra vocês quase uma semana comigo. E aí a cama já tava arrumadinha, tava dando uma organizada ali na minha cômoda. E aí tinha que passar um paninho em casa, né? Porque é a sujeira de pão que cai no chão. Poeirinhas. E aí a gente almoçou. Leifão foi trabalhar. E aí eu ia trabalhar agora no TikTok. Eu faço live todas as tardes. As três horas, duas horas mais ou menos. No TikTok. E aí eu tava querendo mostrar o horário pra vocês. Porque dá pra ver o horário aí. Era uma e pouco. Eu ia começar a me arrumar. Liguei o ar. Porque ninguém aguenta, gente. Meu Deus do céu. Tava calor esse dia. Coloco a musiquinha pra relaxar. E deixo de fundo o tamanho das lives. E aí eu ia trocar o fundo. Porque geralmente eu faço cores assim. Nas lives do TikTok. Então nesse dia seria verde. Eu estava procurando a cor verde. Verde, verde. 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 Quase foi. É um verde, mas não é como eu queria agora, assim. É um verde. Verde, 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 verde. Verdezinho. E aí eu tava de verde também, né? E arrumei uma sombra verde. E foi passando, tá? Parecendo um incrível Hulk já. Meu Deus, eu me assustei com essa sombra no meu olho. E aí eu tava pronta. E é isso. Uma hora, uma hora e meia de live eu termino. Vou lavar a louça do almoço. Dar uma limpadinha na peia. Limpa, 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 limpa. E aí era dia tudo, né? Tenho de tomar banho. Olha a cara de animado desse gato. Meu Deus. Gente, ele me deu um baile. Pensa num baile pra dar banho nele, cara. Meu Deus. Mas no final deu tudo certo. Olha a cara. O mana, eu não te dei permissão pra me dar banho. Tava pistola comigo. E aí eu tava levando ele pra dentro. Que eu ia secar essa coisa gostosa de mamãe. E aí eu tava secando ele aí. Olha a cara de ódio dele. Puro ódio. Olha só. Toda molhada. Escandaloso. E aí eu tinha que dar uma podadinha na grama aqui de casa. Na parte da frente. Pois é, gente. Eu sou mulher e tanto, viu? Porque eu podo até a grama de casa. Isso aí é outro dia. Tava de manhã, óbvio, né? Tinha mais uma aula de carro. Tava mostrando o lookzinho. Look, 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 look. Calça branca. E tinha umas brocacias de adulto chato pra resolver. E aí eu passei no supermercado porque eu tinha que comprar umas coisas para o almoço desse dia. Eu ia fazer um purê de batata. Então, peguei a batata, obviamente. Peguei o queijo alado, uma farinha. Peguei outras coisas também, mas não gravei. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like pra mim que ajuda muito. E comenta aqui embaixo qualquer coisa que ajuda o canal a ir pra frente cada vez mais, tá bom? Amo muito vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!